Música Olha aí Música Música Ela sabe o bichinho que tem ovo, hein? Música 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 Que boa é essa? Música 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 Toma Música E eu vou comer agora, matrãozinho Feito em pirãozinho com essa farinha pingueira Música 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 Chama na bota Cheguei nesse instante, eu já ia estar quase no zero Música Olha o pirão, olha É bom demais, junho Música 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 Música